E aqui temos mais um exemplo de absurdo estatal sem sentido de briga absurda, que é agora o Estado está querendo proibir o McDonald's de vender o sanduíche Mac Picanha, porque não tem picanha. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, Lucas Korn e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se quiser me doar um cafezinho, tem um botãozinho valeu aí embaixo, que você me manda um cafezinho pra eu tomar aqui. Eu agradeço muito a todo mundo que ajuda. Pois bem, olha que coisa, né? O McDonald's lançou um sanduíche novo, aliás, muito gostoso, eu experimentei outro dia. Chamado Mac Picanha. E na própria propaganda está escrito aqui, ó, a melhor carne do Mac com molho sabor picanha. Gente, o fato de você chamar o negócio de Mac Picanha não quer dizer que obrigatoriamente tenha picanha. Eu confesso, me parece uma propaganda meio estranha assim, coisa e tal, mas vamos combinar, está cheio de suco de laranja aí, que não tem nada de laranja, é só o refresco de laranja, é só o sabor de laranja artificial. Está cheio de sabor artificial por aí, um monte de coisa. Em momento nenhum, ela não disse que era feito de picanha aqui no negócio, então não tem nada de mais. Deixa o mercado controlar esse tipo de coisa. O pessoal agora está sabendo, legal, não tem picanha no Mac Picanha do McDonald's. É um problema isso? Não, não é problema nenhum. Você gostou disso aí? Ok, você vai lá e come. Não gostou? Não come, pronto. O mercado resolve esse troço num instante, num segundo. Aí já vem aqui o Procon do DF dizendo que tem que proibir, proibiu a venda do Mac Picanha em Brasília. Agora, o que que passa na cabeça do parasita da sociedade que está lá sentado nessa porra, desse Procon que não tem que fazer nada na vida dele, para proibir as pessoas de comer o negócio? Cara, o fato de ter um nome diferente não quer dizer nada. Tem um monte de substância por aí, um monte de produto por aí, do mesmo jeito. E ninguém faz coisa, ninguém está enganando o usuário. Está escrito aqui no coisa. Ah, mas se o usuário lê só a primeira parte, ele vai achar que tem picanha e coisa e tal. Tá, e daí ele vai descobrir que não tem picanha e não vai pedir mais. E pronto, vai ficar chateado com o McDonald's. Pronto, o mercado resolveu. Não precisa vir de uma babada, uma porcaria de um parasita público que não tem o que fazer e proibir os outros de vender o negócio. Que história é essa? Quem que ganhou com essa proibição? Para pra pensar. O usuário queria comer, não vai poder comer agora. Vamos supor, eu já comi o sanduíche, gostei, independente de ter picanha ou não. Se eu quiser comer lá em Brasília, não vou poder comer, porque agora está proibido pelo Procon. O McDonald's também não ganhou. Quem que ganhou com essa história? Quem que saiu no lucro com isso daí? Para com isso, pô. Para de tentar ser babado ao consumidor. O consumidor sabe o que ele quer. Ninguém está esperando. Se fosse um negócio tipo assim, remédio para o coração. Não contém remédio para o coração. Você pode dizer que é uma coisa que realmente imporia um dano grave à pessoa. Você está enganando a pessoa. Agora, vamos combinar um sanduíche de carne? Qual o problema? O que tem demais isso daí? A pessoa faz questão de comer picanha exatamente a carne picanha? É o tipo da coisa que, cara, ninguém tem dúvida. Olha só, está claro que é carne moída. Não é um bife de picanha que tem ali. Ninguém espera esse tipo de coisa, né? Enfim, está aí o Procon ajudando o consumidor, prejudicando o consumidor. É o que eu falo. Toda essa estrutura de apoio ao consumidor que existe no governo é uma balela. Ela só encarece tudo. Ela não ajuda o consumidor em absolutamente nada e encarece toda a estrutura de produção. Por quê? Porque as empresas agora têm que se preocupar com essas normas absurdas lá do Código de Defesa do Consumidor e coisa e tal. Vocês lembram antes do Código de Defesa do Consumidor? Era basicamente a mesma coisa. Não tinha diferença nenhuma. A maior parte das lojas trocava coisas que você comprava enganado. Ah, tinha uma loja e outra que não fazia isso? É, tinha. Tinha uma loja que não fazia isso. E daí, o que você faz? Você não compra mais naquela loja. Pronto, a loja vai à falência porque ninguém quer comprar um negócio se não pode trocar depois se estiver enganado. Então, ou seja, é o tipo da coisa que não precisa o governo interferir. O governo entra nessa querendo dar uma de babá de consumidor. E pior, tem consumidor que acha bom. Isso não tem que proteger os nossos direitos? Como assim estão vendendo um sanduíche diferente do que anunciaram e coisa e tal? Você não está sendo prejudicado em nada. Está escrito aqui o que eles estão vendendo para você. Você não está sendo prejudicado em absolutamente nada. E se você não quiser comer, você não come. Vamos fazer um boicote ao McDonald's individual? Quem achou um absurdo, não vai lá e não come. Pronto. E deixa o pessoal que quer comer o bife de picanha, o McPicanha que não é bife de picanha, ir lá e comer o negócio. Pronto. Resolvido o problema. Boicota quem quer. É assim que funciona o livre mercado. É assim que se resolve essas coisas. Ficou chateadinho? Quer bloquear o McDonald's? Pronto. Nunca mais vai no McDonald's. Excelente. Eu faço assim com algumas marcas também que eu fico chateado. Não compro mais daquela marca. É assim que funciona o livre mercado. Os caras vão direcionar a propaganda deles de forma a ficar mais clara, porque ficou chato. Teve uma queima da imagem e coisa e tal. A última coisa que precisa é governo, é funcionário público se metendo nisso daí. Porque toda lei imposta sobre uma relação voluntária é paga pela parte mais fraca. Não tem como não ser isso. Para pra pensar. Se é uma relação voluntária, ninguém é obrigado a comer hambúrguer de ninguém, ninguém é obrigado a vender hambúrguer de ninguém, essa transação só vai acontecer se ambas as partes estiverem de acordo. Certo? É voluntária exatamente por isso. Se você quiser comer o McDonald's, você vai lá e dá o dinheiro e coisa e tal. Agora, o governo vai lá e bota uma regra, bota uma lei em cima disso daí. Beleza. Toda lei tem um custo. Isso tem um valor. No mínimo, o restaurante tem que se preocupar se não vai botar o nome certo, como é que vai anunciar e coisa e tal. Tem um custo ali envolvido, em toda lei tem esse custo. Aí o que vai acontecer? Como o negócio só se fecha se as duas partes estiverem de acordo, a parte mais forte vai jogar o custo pra parte mais fraca. É sempre assim que acontece. É por isso que eu falo, CLT, esse monte de regra trabalhista, quem paga tudo isso é o trabalhador. O patrão não. O patrão, se for o caso, ele não contrata mais. Por que ele vai contratar se for dar prejuízo pra ele? Ninguém contrata empregado pra dar prejuízo. Isso daqui também, consumidor, sabe o que faz o CDC, essas regras todas do consumidor? Faz só aumentar o preço das coisas. O Estado é uma grande mentira. O Estado, ele sim, o Estado sim, é uma grande propaganda enganosa. Ele te vende a ideia que ele tá fazendo coisas pra te ajudar, quando, na verdade, ele tá só te atrapalhando. Tá só incluindo custos no seu dia a dia, e no final a gente acaba com o tamo aqui no Brasil, os salários aqui no Brasil são todos baixíssimos, porque todo mundo, na hora de contratar, tem que jogar o salário lá embaixo, por causa dos montes de penduricários que tem na CLT, tem que jogar o salário lá pra baixo, e, ao mesmo tempo, os produtos são todos muito caros. Por quê? Porque tem um monte de lei idiota, que as empresas têm que atender, e no final das contas elas têm que jogar esse custo também pra frente. É isso. É a triste situação do Brasil. Por quê? A troca de quê? Quem ganhou com essa ideia aqui? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo até o próximo vídeo.